Olá galera, canal Beleza aqui que eu falo, Johnny Fica Bencia e hoje como toda a quarta-feira tá aqui pra vocês o quadro Conhecendo a Trajetória dos Famosos. Hoje não é só, coloquei não só como jogadores do masculino, feminino, mas sim como atores, atrizes, cantores e cantoras. Então, o quadro Conhecendo a Trajetória de Famosos. E hoje, semana passada eu falei do DMX que acabou falecendo e hoje eu ia falar pra vocês do Cantor Acon que fez aniversário semana passada no dia 16 de abril. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Se você quer um boom de conhecimento, boom ou de explosão com as curiosidades desse canal, Então, não deixe de assistir os vídeos que eu irei postar todos os dias aqui no Futebol Sia. Eu sou o Johnny, apresentador desse canal. Então, aguardem a explosão de conteúdo. E agora que já rodou a vinheta, irei falar aqui a respeito... Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tem bastante luz mini soudos Com um gênero de R&B e bíhop soudos E outros ritmos que ele consegue cantar Música latina e africana O Econ surgiu aqui no Brasil após explorá-lo seu som London Mas antes disso, ele lançou a sua primeira música oficial e com a espina de Senegalismo RGN de Produtor. Seu primeiro álbum intitulado de Trouble foi com o hit Locked Up e entre outras pelo nome dos serios de piloto, ex, que é o primeiro álbum de fogo de carro o filme foi que o filme acabou de usando que nesse álbum aí, o Trouble E ele também diz a sua parte É uma filial da Universal A gravadora chamada FRS Universal Que é a gravadora filial Dessa Universal Além disso Eico lançou alguns álbuns de sucesso Além de Trouble Em 2004 Com o álbum Em 2006 Com o Shakedown Smackback Brow Away Com o Style B I Can't Wait Continued A Indomera Que é a mais famosa Que também estourou aqui no Brasil A Wanna Love Que também estourou aqui no Brasil E Gueto E o Smackback Com o Eminem O Gueto Que estourou Por conta de uma remix Que o DJ fez Com o Tupac E o Notorious E em 2008 Ele lançou o seu álbum De Seu álbum chamado Freedom Com a música de sucesso By Now Aí em sua page Com o Antif E o E E o Biodônio E o Biodônio E o Cardinal Que tem essa música Que já teve outras estões Assim como Negra Lí Que já participou Dessa música E a Dulce Maria Que é a Isquitel Que participou também Dessa música Que foi gravada E o Biodônio E o Biodônio E o Biodônio Música A Dulce Luz da Universal E Além da música Sunny Day Com o Iclasso Jam Com aquela música famosa Que a Shakira Que é conhecida O Mil e Tio E a dupla Sertaneira Jorge Matheus Escreve a versão Dessa música Que se mudou Aqui no Brasil Além de Deus é Relevender e Sweet Rush e o T-Pain, participações do álbum vindo. E em 2019 ele ficou um bom tempo parado, pois ele estava cuidando dos seus projetos sociais para quem não sabe, ele ajuda as pessoas que necessitam de treinamento básico na África e em outros países pobres da Ásia e do Oriente. Ele ajuda com seu projeto Eco White, que é um projeto social que distribui moradia de qualidade para as pessoas que não tem condições de treinamento básico. E em 2019 ele voltou a produção falando de dois álbuns, né? Ele lançou dois álbuns em 2019, entre eles um álbum em reggaeton, que é o El Negrito com participações de Beckjie, Pitbull e Anitta. E então, o álbum africano é A Conda, para fazer os países e o Al Norte. E aí, ele não sabe o que é o que é o que é o que é esse. Que é o Al Norte e o Al Norte. Que é o Al Norte, mas as pessoas que estão se preocupando com ele. E o álbum africano é muito mais alto. E o álbum africano é A Conda, para a barsão do Byron e o álbum é do Norte. participação do aflubi que é um dos mais normais cantores da aflubi e além disso fixei a big tape do relance o fide, gawari, o mundo, a big tape, e o my gamebook além disso ele deu uma gravadora chamada homem que fez um fide e quando ele fez um jingle, quando ele lança o jingle é nada mais que uma estrela e uma caneta fechando E Aiko ainda trouxe para formar alguns outros autores como Lady Gaga, G-Ven e o cantor Fred Montana e além disso ele tem que participar de vários cultores do latino, desde os santores de Deus entre eles os santores samosos, igreja, 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 etc. e além disso ele tem que participar de Michael Jackson, Mariah Carey de Rita, DJ Khaled, Bill Lee, Rick Rose e Vic Vicente também, entre os latinos também e depois ele tem que participar de outros, inclusive a gente que vem aqui e aí 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 E também esqueci de citar o Daddy Hank, o Suna e o Nipidiano, e o Falun. Então, é isso, o Falun, além de outros filmes que ele fez aí, que até, inclusive, o Falun, eu vou deixar aí na descrição do nome dos filmes, que ele fez. Então, é isso, contando um pouco para vocês a respeito do Play, além do mais, ele está com o seu Daniel aí, que criou duas vidades na África. Ele recebeu nada mais de 10 bilhões de dólares para poder criar a sua cidade, para gerar emprego e moradia e qualidade para o arquiteto da África. E vai criar duas cidades inspiradas no Wakanda, que vai gerar emprego, moradia, como falei, e saneamento básico de qualidade para os africanos. Uma cidade vai ficar em Senegal e a outra, agora, que ele lançou em Uganda. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, falando um pouquinho do Ego e suas parcerias, para quem não conhece, para quem não conhece, com as buscas dele. Ego e suas parcerias, para quem não conhece, com as buscas dele. Ego e suas parcerias.